O Águia foi conferir a história dos atletas que estão se destacando nas competições nacionais. Inclusive, você vai ver agora os esforços que são feitos diariamente para as buscas de bons resultados. Fica no Bairro do Cristo Redentor, tanto trabalha com criança como adultos. Eu conversei com o professor Magno Dantas e ele trouxe mais informações a respeito de sua academia. Eu também conversei com umas crianças que foram campeã e com os adultos que também subiram no pódio. A gente trabalha com crianças e adultos, várias modalidades, Muay Thai, Taekwondo, MMA e o Jiu-Jitsu, que é o nosso carro-chefe. Temos uma equipe de kids a partir de 4 anos de idade e temos a equipe também de adulto e máster. O esporte para você, o que é que significa? Para mim é muito importante, porque fez com que eu mudasse muito. Me deu mais determinação na saúde. Para mim foi excelente, uma grande coisa. E o que é ser campeã para você? É uma ótima sensação. Muito bom, muito gratificante, muito bom. Qual foi o maior pódio que você já subiu? A melhor na minha categoria, máster 3. Você já foi campeã quantas vezes? Sete vezes. Sou bicampeã nordestina e campeã paraibana. Antes do Jiu-Jitsu eu era uma pessoa muito diferente. Depois do Jiu-Jitsu eu me sinto mais realizada, eu me sinto uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Já subi em segundo tanto em primeiro lugar. Já foram ao menos 4 lutas ganhas em primeiro lugar e só uma em segundo. Há quanto tempo você já está lutando? Há um ano. Já tem em todas essas unidades? Sim. O que é que significa para você o Espana? O que significa para mim persistência no que faz e determinação? Tchau. Tchau. Ao vivo agora porque a prefeitura vai...